Música O Campo de Piratuba é um evento promovido pela Igreja Econselha de Comissão Liberana no Brasil com apoio da Administração Municipal, Secretaria Municipal de Turismo, Curação de Controle e Eventos e Associação de Hotéis de Piratuba. Música Para darmos início ao concurso de escolha da Rainha do Guerra 2016, vamos convidar a Rainha e Princesas do Guerra 2015 para alopar o local de honra. Convidamos a Rainha, Letiane Aparecida de Vargas. Juntamente com as princesas, Amanda Meneghel, Rafaela Cristina Idadileschi e Tainara Gabriela Imbó. Música Representando a Prefeitura Municipal de Piratuba, Marília Malinovski-Gogoleski. Música Marília Malinovski-Gogoleski-Gogoleski-Gogoleski-Gogoleski-Gogolesk-Gigar街. Marília tem 16 anos, nasceu no dia 25 de abril de 1999. É filha de Carlos Antônio Gokoleski e Sônia Maria Marinoski. O cap reúne amigos, proporciona momentos de muita alegria. Os trajes, as comidas típicas, o choco e a tradicional música de bandinha dão colorido os sabores e os ritmos da nossa festa. Representando a Associação de Andréis de Piratuba, Simone Raquel Prestes. Simone tem 18 anos. Nasceu no dia 30 de novembro de 1997. É filha de Celso Ângelo Prestes e Nelda Renate Lohz Prestes. Hoje, iniciamos a mais bela comemoração da cultura germânica alemã, que transparece alegria no semblante das gerações de avós, pais, filhos e netos envoltos aos sons dos instrumentos da banda que anunciam a sangria do primeiro barril de chope. Serão dez dias desta festa que contagia o meio-oeste catarinense, celebrando assim o centésimo segundo quente. Aproveita o momento e convida a todos para que prestigiem o melhor do KERP de Piratuba. A música, o chope e a gastronomia sem igual. É preciso amar esta cultura, mas também é preciso saber segui-la. E por fim, é preciso festejá-la. Que o KERP 2016 contagie o coração e o espírito festeiro de todos que por aqui passarem. Uma boa noite a todos e um ótimo KERP. Representando a comunidade evangélica luterana no Brasil, Flávia Caroline Egeres. Flávia tem 19 anos. Nasceu no dia 30 de outubro de 1996. É filha de Frederico Alberto Egeres e de Leigh Salete Matinas Egeres. Parece que foi ontem. Eu era ainda uma criança. E os sonhos de KERP anunciavam que Piratuba abria as portas para uma festa de sonhos. Via as moças se preparando para o concurso da rainha. E aquilo era tudo simplesmente mágico para mim. Hoje, enquanto eu me arrumava para me apresentar para vocês, Percebi que o tempo havia transformado em realidade minhas fantasias de menina. E aqui estou, pronta para representar a magia do KERP. Aplausos 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 Paulo Schneider-Chu E a nossa rainha do Campingotil 2016 é ela Nadiele de Souza E a nossa rainha Amém. Amém.